E aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Galera, hoje eu vim aqui especialmente para trazer, tá bom, um vídeo atualizado sobre a aba da comunidade, porque infelizmente foi atualizado e muita gente não sabe mais como atualizar para ter a sua aba da comunidade. Eu fiz um vídeo, esse daqui, que chegou a 140 mil views, tá bom, ajudei muita gente a ter a sua aba da comunidade. Infelizmente foi atualizado e muita coisa mudou e eu não posso, né, deixar vocês aí à toa. Eu tenho que vir atualizar vocês, mesmo eu não estando gravando aqui mais dicas para YouTube, tá bom, no momento, mas eu não posso deixar vocês de mão, né. Então hoje nesse vídeo, tá bom, até o final desse vídeo você vai aprender a ativar a sua aba da comunidade de vez. Então já deixa seu like, se inscreve no canal aqui embaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, então o que eu preciso saber para a minha aba da comunidade de ativa, os requisitos que você tem que ter, é ter mil inscritos, tá bom, não pode ter strike e não pode também quebrar as diretrizes do YouTube, tá bom, você tem que saber disso tudo. Se você tiver com strike, você vai precisar que esse strike, tá bom, seja vencido, com três meses o strike vence para você estar podendo ter a sua comunidade do YouTube. Antigamente era só ativar o layout, tá bom, tem uma opçãozinha lá que eu já ensinei para vocês nesse vídeo que tem o tutorial, infelizmente agora ele tá assim, quando você clica no layout, ele vai direto para o YouTube Studio e muita gente pediu para me atualizar esse vídeo por causa disso, tá bom, por causa dessa mudança. Então agora não vai precisar ativar o layout mais, tá bom, porque não tem como, vai ser ativa na hora, vai ser ativa assim que você bater todos os requisitos, tá bom. Quais são esses requisitos? Você vai ter que verificar o seu canal, o seu canal tem que ser verificado, tá bom, mas como é que eu verifico esse canal, Bianca? Tem vários tutoriais ensinando a verificar o canal, então vai lá e verifica logo o teu canal, tá bom. Ter mil inscritos, ah, Bianca, mas eu tenho um mil inscritos e não fui ativado, então tem alguma coisa de errado no seu canal, você quebrou algumas diretrizes ou então você tá postando conteúdo de terceiro, tá bom, que isso não pode, dá direito autoral e sua comunidade não é ativada. Então não pode ter vídeo de terceiro, não pode ter strike e também tem que ter mil inscritos e ter o canal verificado para a tua aba da comunidade tá sendo ativada. Depois disso tudo, não precisa mais ativar o Laote, em três a quatro semanas, quando tiver tudo ok no teu canal, vai ser ativada a aba da comunidade. Então eu espero muito ter ajudado vocês, minha tropinha, beijos e até próximo vídeo.